Esse aí, estamos com a vida aí, o coitado de chão do servidor. Vamos sair ainda dentro agora. O nome deles? O nome dos noivos, meu filho? É, Jesuíno e Assuncena. Daqui a pouquinho, o prefeito de Braga-Bal vai se apresentar também, que é o padrinho dos noivos. Capitão Herculane já está com seus capangas lá atrás ali, marcando presença. Dentro de poucos instantes, esses aqui na carroça são os filhos do casal, de Jesuíno e Assuncena. Tem bem uns 15 meninos. Um puxudo. Aqui é o Arraiá da Zé, só nesse dia 23 de junho. Noite da chogueirinha em junho. Já já nós vamos ver a chogueira toda acesa. E em poucos instantes estará saindo aqui, o locutor oficial vai anunciar o casamento de quem? E para as que o policial Marcelo participa também. É o casamento de Jesuíno com Assuncena. É o casamento de Zé Foguinha e Marinho do Peixão. Daqui a pouco, nós estamos em Caiada, comemorando o casamento de Zé Foguinha e Marinho do Peixão. Nada de tristeza. E olha, aqui é a madrinha do casamento, Zé Foguinha. Zé Foguinha e Maranguinho. Esse é o maior acontecimento do São Pedro 2011 em Junco do Ciridó. Passamento de Jesuíno com Assuncena. Esse aqui, olha. Aqui, olha. Bione. Bione. Os capangas de Capitão Herculane já estão por aqui também. E os meninos de Jesuíno e Assuncena estão na carroça aqui. Os meninos de Jesuíno e Assuncena estão aqui na carroça. Vamos ver agora. Vai. Bem, aqui nós temos os famosos da novela das seis, Jesuíno e Assuncena, que vão sair em sua comitiva. Está faltando o prefeito de Brogadó, que é o padrinho. Daqui a pouco, ele chega. Esse é o acontecimento maior do São Pedro 2011 em Junco. O casamento de Jesuíno com Assuncena. E o casamento de Jesuíno com Assuncena, que é o padrinho, 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 que é o padrinho. É. Não vai aí. Peraí, peraí. Jesuíno já está querendo fugir com Assuncena. O negócio está vexado aqui. Espera um pouquinho aqui. Vamos puxar mais para cá. Puxa para cá essa daí, meninos. Essa carroça está com peso demais aí. Nadinho, não podia descer, Nadinho, porque o delegado... Nadinho está fazendo peso demais nessa carroça. Eu vou dizer... Eu vou dizer... O delegado do Batoranense tem esse pordinho aqui, é assim... Não, eu não. Foi. Vai, do carro, senhor. Devagar, devagar. Vai prendendo ela aí. Cadê o Goi Pada? Aí é o condutor da carroça dos padrinhos. Você é Goi Pada e Maria Chico Fico. Aqui é a dona Zéfa do Forroda, logo mais. E aí, Nadinho, a carroça vai virar com o teu peso, né, cidadinho? É, peso demais em cima da carroça, Nadinho. Para aí, para aí. Naná, controla essa carroça aí. Tem que segurar ela na frente. Vai, vai, vai. Jesuíno e Assuncena. Aqui é a Praça do Forró. Deleza, vamos assistir o casamento de Jesuíno com Assuncena, que já vem por aqui. Seis horas da noite desse dia, 23 de junho de 2011, em junho.